Você já imaginou que há um planeta coberto de oceanos, com uma atmosfera rica em hidrogênio e condições que parecem semelhantes às da Terra? E se esse mundo estivesse a apenas 124 anos-luz de nós? Hoje, vamos falar sobre K2-18b, um dos planetas mais promissores para a busca por vida extraterrestre. Ele tem tudo o que precisamos para considerar a possibilidade de existência de vida, mas não como a nossa. Prepare-se para descobrir como os cientistas estão usando tecnologia avançada para entender o que realmente está acontecendo lá fora. Esse é um dos primeiros planetas onde encontramos evidências de moléculas que podem indicar a presença de vida. Mas será que ele realmente tem vida? Ou é apenas um sinal de algo que ainda não entendemos? K2-18b é um exoplaneta localizado na constelação de Leão, a aproximadamente 124 anos-luz da Terra. Ele é classificado como um mundo tipo Neptuno, ou seja, um planeta maior que a Terra, mas menor que Netuno, que... Apesar disso, ele tem características que o tornam um candidato muito interessante para a busca por vida. Acredita-se que ele tem oceanos profundos e talvez até ilhas ou continentes submersos? O que torna K2-18b tão especial é a presença de água líquida e uma atmosfera com hidrogênio. Essas condições são semelhantes às da Terra, o que o torna um dos principais candidatos para a vida. A luz que chega até nós do sistema estelar de K2-18b é muito mais fraca que a do Sol, mas isso não impede a formação de oceanos e ambientes potencialmente habitáveis. K2-18b foi detectado pelo telescópio Kepler, mas só recentemente, com a ajuda do James Webb, os cientistas conseguiram analisar sua atmosfera com mais detalhes. Esse é um passo importante na busca por vida em outros mundos. Mas será que ele realmente tem vida? Ou é apenas um sinal de algo que ainda não entendemos? Agora, vamos explorar como os cientistas estão estudando K2-18b e o que eles descobriram até agora. Os pesquisadores usam uma técnica chamada espectroscopia para identificar as moléculas presentes na atmosfera de K2-18b. Ao analisar a luz que passa por ela, eles conseguem determinar quais compostos estão ali, e isso inclui moléculas que podem estar relacionadas à vida. Em 2025, cientistas da Universidade de Cambridge anunciaram a detecção de dimetilsulfeto, DMS, e disulfeto de dimetila, DMDS, na atmosfera de K2-18b. Essas moléculas são produzidas exclusivamente por organismos vivos, como o fitoplâncton marinho. Isso sugere que há processos biológicos atuando lá fora. Mas será que essa vida é como a nossa? A presença de vapor de água na atmosfera de K2-18b foi confirmada em 2019. Isso foi um grande avanço, pois indica que há água disponível. Algo fundamental para a vida. Além disso, em 2023, o telescópio espacial James Webb detectou o dióxido de carbono e metano, elementos que podem ser indicadores de atividade biológica, embora ainda não sejam conclusivos. Mas juntos com o DMS, formam um conjunto de dados fascinante. Essas descobertas nos fazem repensar nosso entendimento sobre o universo. Se K2-18b tem água e moléculas associadas à vida, então talvez haja muitos outros planetas assim esperando para serem descobertos. A ciência está começando a ver o universo de forma diferente, E K2-18b pode ser o começo desse novo paradigma? Mas será que a vida em K2-18b é baseada em carbono como a nossa? Ou será que ela segue leis totalmente diferentes? Pode haver formas de vida que dependem de amônia, ácido sulfúrico ou até de outro tipo de bioquímica? Isso é o que está deixando os cientistas perplexos. O que mais surpreende é que a concentração de DMS e DMDS detectadas nesse planeta é tão alta que faz a concentração encontrada na Terra parecer insignificante. Isso levanta perguntas importantes. Como essas moléculas foram formadas? Será que elas são resultado de processos naturais ou de alguma forma de vida? K2-18b é classificado como um mundo de água, ou seja, planetas cobertos por oceanos de água líquida e com atmosferas ricas em hidrogênio. Esse tipo de planeta parece oferecer condições perfeitas para o desenvolvimento de vida microbiana. As concentrações de DMS e DMDS detectadas nesse planeta são tão altas que tornam essa descoberta ainda mais intrigante. Mas é importante lembrar que a evolução não significa necessariamente um progresso obrigatório em direção à inteligência. Isso porque as condições e pressões seletivas específicas de cada mundo podem determinar os caminhos evolutivos seguidos pela vida. Mesmo que a vida esteja presente em K2-18b, ela pode ter evoluído de maneira completamente diferente da nossa. Com o avanço das tecnologias de observação, como o James Webb Space Telescope, Os cientistas acreditam que poderão encontrar mais planetas como K2-18b. Isso pode mudar tudo o que sabemos sobre a vida no universo. E se houver muitos outros planetas assim, e a vida for mais comum do que pensamos? K2-18b está localizado em uma zona habitável, o que significa que a temperatura pode ser adequada para a existência de água líquida. Isso é crucial, pois a água é um dos elementos mais importantes para a vida como a conhecemos. Mas será que a vida em K2-18b é como a nossa? Além de seu tamanho e massa, K2-18b também tem uma atmosfera que pode conter compostos orgânicos complexos. Isso é o que o torna um dos principais candidatos para a busca por vida? E se em breve descobrirmos que há vida em outros mundos, e ela não é como a nossa? O que achou dessa jornada? Mas espere, ainda tem mais um fato surpreendente. Sabia que K2-18b pode ser apenas o primeiro de muitos planetas com condições semelhantes à Terra? E se em breve descobrirmos que o universo está cheio de segredos que nunca imaginamos? E aí, qual parte dessa jornada te deixou mais impressionado? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos curiosos. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis como este. Até a próxima aventura!